3 medicamentos para você utilizar com seu trinca-ferro após a muda de pena Hoje eu vou estar trazendo para vocês 3 medicamentos que vai estar ajudando a foguear o seu pássaro de uma forma rápida E não só foguear, esses medicamentos vai estar ajudando a nutrir e a suplementar o seu pássaro Evitando que a sua ave caia para um repasso de pena É muito comum os trinca-ferros saírem da muda e após a muda eles começarem a cantar Passa-se um mês, dois meses, eles caem para a muda de pena novamente, fazem aquele repasse Então esses remédios, além de fazer o seu pássaro foguear, cantar mais Ele vai estar ajudando a suplementar para ele estar segurando essas penas que estão secando nesse momento Já deixe o seu like, se inscreva no canal e simbora para mais um vídeo Olá meus amigos, muito boa noite a todos Meu nome é Elias Alves, hoje eu quero estar trazendo aqui para vocês uma dica que vai estar ajudando bastante vocês Referente a suplementar o seu pássaro e dar medicamento que vai estar ajudando o seu pássaro a foguear e a estar cantando Eu sempre trago para vocês coisas que dão bons resultados Coisas que vão estar fazendo o seu pássaro recuperar muito bem e estar cantando É muito importante vocês saberem, vocês seguirem alguns passos para que todas as maneiras que eu passo aqui dê certo Eu costumo falar de alimentações, eu costumo falar de suplementos, eu costumo falar de medicamentos que vai estar ajudando a sua ave Todos esses passos são processos que nós criadores precisamos fazer para que o nosso passarinho precise O nosso passarinho precisa e isso vai fazer ele cantar E se nós não seguimos esses passos, tentar acelerar o passarinho de uma forma errada Ele vai começar a cantar e ele acaba que vai chebar Lá na frente ele vai cair para uma muda, lá na frente ele não vai aguentar cantar de cara porque não foi bem suplementado Por isso que é importante vocês estarem sempre atentos ao nosso canal Seguirem as nossas dicas para que vocês consigam ir fazer o seu passarinho cantar e cantar com constância Lembrando, alimentação é base de tudo, tá bom? Se você não dá uma alimentação boa, se você não trata o seu passarinho bem, dificilmente ele vai conseguir cantar Então medicamento nenhum vai fazer milagre, tá? Lembrando que esses medicamentos vão estar ajudando a foguear o seu passarinho cantar Você não vai colocar o medicamento para o passarinho hoje, amanhã ele já vai estar maluco cantando feito um passarinho aberto não, tá? Isso aí não acontece, tudo são processos, tá bom? Dito isso, o primeiro medicamento que eu indico para vocês fazerem uso O primeiro suplemento que eu indico para vocês fazerem uso Vocês podem estar fazendo uso da espirulina Pessoal, façam uso da espirulina, tá? Isso é muito importante para a sua ave Isso aí vai melhorar demais a saúde do seu pássaro Eliezo, eu não tenho como comprar espirulina Aqui na minha cidade não vende espirulina Tem a outra coisa que eu posso estar fazendo? Sim, faça aí aquela suplementação com batata doce E vai estar dando aí um gás a mais para o seu pássaro Assim como a espirulina, tá? Mas a espirulina é melhor do que tem, tá? O melhor suplemento alimentar que existe no mercado hoje Por ser natural é a espirulina, beleza? Segundo medicamento aí totalmente natural Que vai estar ajudando a blindar a saúde do seu pássaro E que vai dar aquela moralzinha para ele Para ele conseguir segurar canto e não ficar rouco Pessoal, eu faço uso aqui na minha casa sempre Do própolis, tá bom? O própolis é muito importante para as nossas aves Ele vai estar reforçando a saúde Ele vai estar blindando e não vai deixar o seu pássaro ficar rouco Vocês vão ver que de agora por diante De junho, julho, você vê muitas pessoas com pássaros roucos Se vocês fizerem uso do própolis agora Nesse período, vocês vão estar aí fortalecendo o sistema imunológico da sua ave E vocês vão estar evitando esses problemas contra a rouquidão, tá? Faça o uso do própolis aqui no canal Tem vídeo explicando como você deve usar Tem que ser própolis sem álcool, beleza? E por fim, esse medicamento que eu vou estar falando agora É indicado você utilizar a partir de maio A partir de maio, não agora Maio, junho é indicado É o Fertivit Pessoal, eu tive bons resultados fazendo uso do Fertivit aqui em casa E se você aplicar da forma certa Se você seguir conforme o fabricante fala Vocês vão ver que realmente vai foguear o seu pássaro E isso vai fazer ele cantar mais Ele vai esquentar mais, tá? Mas é muito importante você dar a ele Só lá para maio, junho, tá bom? Então não dê Fertivit agora, nesse período que nós estamos, tá? Deixa o passarinho secar, muda bem E faça o uso do Fertivit Todos esses medicamentos têm que ser utilizados De forma consciente, tá? Para estar ajudando, assessorando o seu pássaro, tá bom? Lembrando que nenhum medicamento faz milagre Todo o conjunto do trato, do manejo Que vai estar fazendo o seu pássaro no cantar Gostou desse vídeo? Compartilhe em um grupo do WhatsApp para nos ajudar Tamo junto!